O clube de coração dele, nesse grande clube que é o Grêmio, nesse clube que possibilita você jogando bem, você ir à seleção brasileira, a atitude do Luan foi correta. Autores, o árbitro, rola a bola, começa a decisão pra você no Fox Sports. Ali o Benítez, carregou, cortou, vai bater de longe. Tava atento lá o Marcelo Gruy, aí o toque é feito um pouco mais atrás. Benítez, em cima do jogador brasileiro, tiro pro gol, passa perigosa! Um pombo sem a asa, essa bola venenosa. Acompanha o lance mais uma vez, Benítez por ali, deu o rebote, Marcelo Gruy a tanto e ela passa perto ali do ângulo. Guardando a bola na área, o zagueiro Amorebieta, esperando, se aproximou, ali na primeira, atrague! Voltou a bola pra fora, Noves, cantanho do Independiente! A bola foi na furquilha! Reveja! O toque, o glome completamente fora do lance! Olha o toque de primeira! A chegada mais uma vez com o perigo, lançamento do Jeromel! Pediu calma, a bola passou por ali pelo Julhote! A antecipação, mas a bola passou! Pra trás, sai uma tabela perigosa! Mais uma vez! Se perde a linha de fundo com o Benítez! Foi caindo ali o Benítez! É mais um susto do Marcelo Gruy! Se tornar a rotina, ele tem que apresentar um cartão amarelo! Olha a chance! Pintou a chance pro time do Grêmio! Luan pra fazer! Vai fazer! Do Grêmio! Do Grêmio! Do Grêmio! Do Grêmio! Luan! A estrela de Luan, aos 21 minutos, abre o placar para o Grêmio! Sai da errada, ele se aproveitou, dominou e tá lá! É do Grêmio! Na decisão da Recopa Sul-Americana, o time brasileiro sai na frente! Um para o Grêmio! Zero para o Independiente! Zinho! Infantilidade do zagueiro Amorebieta, ele nunca pode dar um passe como ele deu, cortando a sua zaga, um passe lateral ali, e o Luan, esperto, aproveita isso com a qualidade que tem, usa a sua velocidade, bate com a perna esquerda, que não é a forte dele, e no momento que o Grêmio tava sendo muito pressionado. Agora, uma decisão! Tá parado o jogo, teve falta! Teve falta! E pode pintar cartão também! São dos jogadores do Grêmio, é cartão amarelo pra ele! Fazendo a menção de uma cotovelada, alguma coisa assim. Mas olha, nós vamos ter o auxílio agora do árbitro de vídeo, por conta de toda a confusão. Mas no entendimento do árbitro do Rádio Zambrano, foi cartão amarelo. Quando o jogador passa pelo Kahneman, ele deixa o braço no rosto do adversário, e o assistente viu assim. Ele vai tomar decisão, hein? E agora vai dar o cartão vermelho. Vai expulsar! É expulso! O gilhote! Bora! Segue o jogo! 1 a 0 pro time do Grêmio. Independente no ataque, o corte é feito, o drible mais uma vez! A bola passa pela esquerda e vai pra fora, o jogo é bom e é quente! Benítez, jogador perigoso, de novo ali na finalização e a bola pra fora. Benítez agora vai ser sem gravante. Vai bola pra dentro da área, se defende o time do Grêmio. Kahneman por ali! Amore Bieto, o zagueiro espera na linha da grande área. O árbitro atento, a movimentação, bola pra... O gol do Independiente! Empata o jogo aos 32 minutos, saindo de uma bola parada. Vai bola pra dentro da área, bola forte, firme, direto pro fundo do gol do Grêmio. Daí a repetição pra você, não desviou não. Direto ali na cobrança, repare ali, ela vai passando pelo Grêmio, o Cortez fechou também. Se houve um toque, foi do Cortez, o último homem do Grêmio por ali. Vai lá pra dentro, empata o Independiente, tudo igual. Um para o Grêmio, um para o Independiente, PVC! Falhou, feio o Cortez, mas atrapalhou o Marcelo Grêmio. Vamos ver. Grêmio chegando com perigo. Feita lá pelo lado esquerdo. O Independiente mais uma vez! Pegou o Grêmio! Pega firme! Aí o Luan. Bola parada, a chance é boa pro time do Grêmio. Jeromel por ali, o levantamento é feito direto pro gol. Pegou o Campanha. Pra equipe equatoriana. Um jogo desse tamanho, a decisão da Recopa Sul-Americana, Brasil e Argentina em campo. Autorização pra cobrança. Vai bola pra dentro da área, Growy acompanhou, ela passou por todo mundo. Ainda um movimento na área, lance perigoso na linha de fundo, Growy! Na primeira trave, faz a defesa. O ano ainda tem trabalho pra ajeitar, tem dificuldade, o árbitro equatoriano vai bola pra dentro da área. Franco correndo por ali, levantamento que de cabeça sai o desvio. Aí do time do Independiente. Saída de bola do time do Grêmio. Equivocada, deu certo, vai com tudo. Vai pra cima. Tem espaço, o cruzamento é feito, a chance, o tiro pro gol. Saiu o desvio. Luan brigou pra definir quase o segundo gol do Grêmio. Quase o segundo gol do Grêmio. Jogo tá parado. O choque do Amor e Bieta foi muito feio ali dentro da área. Aqui, Kahneman, não conseguiu nada, a disputa, Jeromel vai dar o combate por ali, sobrou na área. Ainda o Jeromel fazendo a cobertura, cruzamento! Bola fechada, perigosa. Vai até o campo de defesa, vai buscar jogo. Vai na trombada, melhor para o time do Grêmio. Pompasse do Cícero, pra Alisson, pra cima deles, tentou na área, passa na cara do gol! Gol! Quase chega ao segundo time do Grêmio! A entrada do Alisson foi muito boa, né? Ele começa a criar as jogadas pelo lado do campo, ele é mais ofensivo, né? Do que o Lima. Léo Moura, abertura pela direita. Olha quem chega na direita aqui, Pedro Jeromel. Fez o passe, o tiro pro gol! Pegou! Campanha! Um atropelo do Vascão. Olha a chance de bola pra área. Dentro aí o time do Grêmio. Pra trás, Maicon vai bater! Passa pelo lado esquerdo, Maicon! Tava no São Paulo, agora vai defender o Grêmio nessa temporada. Olha o Independente, bola perigosa, batida pro gol! Grou! Pega firme ali na pequena área, então vem a última alteração também da equipe. Faz a passagem ali o Jailson. Maicon mais uma vez. Alisson faz a aproximação, o toque na frente. Aí a chance pra bater pro gol! A bola passa atravessando ali em diagonal. O chute do Everton. Não teve desvio, não? Não teve desvio? Queria escanteio ali o Everton. Ó, o Renato também. Todo mundo pedindo escanteio. Teve sim. Teve escanteio? Mais. Tenta abafar o time do Independiente. Falta! Foi falta! Foi falta! O juiz não viu! O que que é isso? Final de jogo! Que sufoco! Olha o escândalo da falta do Léo Moura. No último lance do time do Independiente. Um escândalo a falta no Léo Moura. O árbitro não viu, mandou seguir. Marcelo Grô e parou. Ainda bem que essa bola foi pra fora. Vamos lá! Vamos lá!